Tem possibilidade do PSDB abraçar a oposição para 2024? Para conversar e defender tudo aquilo que for do interesse do Estado da Bahia. O que não quer dizer que a gente tenha que se afastar do prefeito Bruno Reis. Nós temos uma excelente relação com o Bruno Reis. Nós fazemos parte da administração do prefeito Bruno Reis. Acho que a cidade de Salvador avançou muito, mas ao mesmo tempo, por muito tempo, nós sequer nos permitimos conversar com a esquerda. E eu acho que esse é um grande equívoco. Eu acho que a política tem que ser feita conversando com todos, participando de todas as mesas. Porque eu entendo que estar no centro é justamente estar numa posição de equilíbrio, podendo olhar para todos os lados e conversar com todas as forças políticas. Então, assim, o PSDB vai passar a se colocar mais em todo o Estado da Bahia. Não é nada contra ninguém, muito pelo contrário. É a favor de um partido que tem agenda, que tem equilíbrio e que vai no Estado da Bahia se posicionar para crescer, ganhar musculatura e poder contribuir cada vez mais para o nosso Estado.